Então, hoje nós vamos aqui, nós vamos combater o Colonga hoje, com água sanitária, álcool gel, aqui, tem tudo aqui, sabão, sabão de coco, outros preparados, mas hoje nós vamos estar lá, a CPI do velho matador de Colonga. Hoje o que eu quero ver, hoje é o dia da CPI, vamos interpelar, eu vou interbaixar aqui, que eu estou sozinho para falar, nós vamos interpelar o Colonga, que o meu vizinho está tossindo, espirrando, cheio de Colonga, pedir para tossir nesse pano aqui, está vendo esse pano aqui, eu não vou tocar, está cheio de Colonga, eles vão ter que ser interpelados na CPI do velho. Hoje é o julgamento do Colonga aqui, então, eu vou começar aqui, Colonga, seu vagabundo, filho da puta, safado, assassino, quem é teu pai? É o que? Bolsonaro? Então, então, pega o filho, toma, vagabundo, toma, safado, toma, filho da puta, é, é isso aí, a CPI comigo é assim, CPI do rei, é, a CPI do rei na bronca. Então, vamos, então, vamos, olha, olha aqui, vou botar um pouquinho de álcool já, também, toma, o que? Ai, 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 tu está tritando, safado, está sentindo dor? É, toma, vagabundo, toma, continuando aqui, quem é tua mãe, Colonga? Hein, não precisa, vai ter o direito de ficar carado na CPI do rei, então, toma, tu quer ficar carado? Toma vagabundo, toma, ai ai ai, mas não precisa responder quem é tua mãe, se tu é um bicho vagabundo, filho da puta, então a gente já sabe quem é tua mãe, coronga vagabundo, né, então aqui, já já vai ter o veredito final da ser perido rei contra o coronga, esse matador safado vagabundo, espera aí, então o veredito final tá aqui ó, olha aqui ó, constituição, vamos ver, aqui ó, aqui logo, vai abrir na página, olha aí, seu intérprete baixar, olha aqui aqui ó, aí, olha só, parada fun, crime contra a saúde pública, acabou a coronga, condenado a morte, vai morrer vagabundo, vai levar umas gotoadas antes, toma safado, toma vagabundo, ai ai ai, é, ai ai ai, o cacete porra, é, é isso que é teu pai, já sei quem é, espera aí, toma vagabundo, é ele mesmo, é, quem é o pai, não tá certo, aqui, espera aí, toma mais um pouco, ai ai ai, toma álcool gel, coronga safado, condenado a morte, espera já que vai ter execução, é, tribunal do rei é assim, o bicho pega, aguarda aí, então tá aqui ó, a conclusão da CPI do velho, CPI contra o coronga, é, então, foi condenado a morte, desgraçado, vagabundo, matador, ó, botei aqui ó, olha aqui, água sanitária, sabão e pó, quantidade boa, né, joguei dentro da máquina, caí ali ó, já terminou o processo, enquanto a máquina batia, ele gritava ali lá, ei socorro papai, socorro papai, mas aqui não tem teu pai não, não tem teu pai não, pra aglomerar, andar sem vaso, teu pai, deixa teu pai parar, é, ele gritando lá, cronoquina, cronoquina é um cacete vagabundo, tá, morreu, morreu, aqui, aqui, ó, o resultado aqui ó, da CPI do velho, matador de coronga, contra o coronga, aí ó, resultado, sentenciado a morte, morreu, ponto final, CPI do velho é assim, é, julgamento, conclusão, interrogatório, tudo rápido, tá aqui ó, ó, aí, é, queria matar o velho, vagabundo, vai matar não, 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 vai tu não mata não, não é assim não, é, esse coronga que tá no porno aqui morreu, agora o resto, cada um tem que fazer sua parte, né, o reino é messias, graças a Deus, e nem faz milagre, tá aí ó, já era.